Hoje é o desafio 3x3 aqui da Laudio, que a gente já vem construindo aqui no canal com vocês, contra Banheiristas FC, tá aqui, o clima tá pesadíssimo, rapaziada, fui no vestiário dos dois times, tá atenção sim, vale 30 mil reais, então um dos dois times vai sair daqui com a conta mais recheada, mano, 30 casão. Hoje eu vou ser a repórter em campo e vamos passar a voz para Gabi Coringa e o narrador da partida que deve estar já na expectativa aqui pra acontecer esse jogão. Tô ouvindo um monte de mastigação no meu ouvido aqui. É isso aí, Babi, muito boa tarde pra você que vai chegando pra acompanhar daqui a pouquinho esse baita jogo, um 3x3, o time do Elite enfrentando hoje o Banheiristas, quem será que vai levar melhor? 30 mil reais em jogo, hein? Eu vou apresentar por aqui também o Gabi e o Coringa, muito boa tarde pra você, Gabi, muito boa tarde, Coringa. Boa tarde, rapaziada. É um prazer estar aqui, nosso objetivo hoje é cornetar todo mundo. Exatamente. Tá valendo 30 mil, caldeirão total, vamos que vamos. Partida de 30 minutos, 15 pra cada lado. Se empatar nós temos penalidades máximas por aqui. Vamos lá com a escalação começando pelo time do Elite. No gol, com a número 12, Vitor. Com a 19, nós temos Sané. Com a número 8, Felipinho. Número 22, Andrei. Acompanhado também de Ronaldo, camisa 7. Será que ele comemora fazendo sim? O homem tem talento e tem muito futebol pra mostrar, viu? Eu sou o Ronaldo, eu tenho 18 anos, eu sou meia atacante. Que o Banheirista venha pronto que a gente vem pra ganhar. Olá, eu sou o Felipe, tenho 19 anos, jogo como volante, meia e uma possível lateral direita. Primeiro, agradecer a Laude, né, que deu um suporte pra nós, aos meus colegas, que estão comigo lá no dia a dia, fazendo eu evoluir, é um processo. E pros caras ganharem de nós, os caras vão ter que soar bastante, hein? Meu nome é David, eu tenho 18 anos, jogo de meia e de ponta. Ah, a gente sempre tem que fazer um esforço, né, as coisas nunca é fácil pra ir treinar. Vai atrás, né, porque se é o que a gente realmente quer, a gente tem que fazer um esforço, nada é fácil. Meu nome é Andrei, tenho 18 anos, jogo de ponta e volante. Banheirista, a gente vai pra cima de vocês, né, por mais que vocês são famosos aí, a gente tá vindo também. A gente vai pra cima de vocês, certo? Prazer, meu nome é Victor, tenho 16 anos, minha posição é goleiro. E aí, Caio, espero que você tenha treinado, tá? Porque a história que você postou, só pra avisar, a gente treinou. Cara, eu tô sabendo que os banheiristas estão há dois anos sem perder, mas eles estão dois anos sem jogar contra o Elite também. Então, eu confio muito nos meninos e acho que esse tempo sem derrota acaba hoje. Vamos aqui, então, apresentando também o time do Banheiristas, que vem hoje no gol, marcado ali pelo nome de André Moraes. Ele quem vai ser o goleiro do Banheiristas, Alondres. André, é, é. A torcida já começou. Carlinha, Caio Lô, Vitor Lô, Pelé e Melequinha. Esse é o time do Banheiristas. Atual bicampeão do Banheiristas FC. E na Argentina com direita surra em argentino, rapaz. Eu estudei, o professor estudou. Já falei com o professor, ele me passou algumas táticas, o que eu devo fazer. A gente veio preparado para esse jogo. Sou Caio Lô, tenho 23 anos e sou centroavante, né? Faço muito gol. Às vezes erro. Sou Pelé, tenho 30 anos aí. Jogo de meia. Novidade aí, x3 é novidade, hein? Eu com a minha rapaziada aí vou correr o dobro, que eu vou sair daqui com a vitória. Sou Vinícius, mais conhecido como Melequinha. Tenho 23 anos e jogo na zaga, marcador. Já joguei um 2x2 algumas vezes, até então estou jogando. É muito diferente, tem que ser muito intenso, tem muita resistência. Pode ter certeza que a gente vai correr o dobro aí para a gente ganhar. Meu nome é André Moraes, tenho 18 anos, sou goleiro e hoje não vai passar nada, hein? Eu espero que possa ter uma grande partida, um grande jogo, todo mundo se divirta. E eu espero que vocês, os seguidores do Canal Loud, adorem essa partida. Babi, como é que está o clima em campo dessa galera que vai já já entrar para essa partida que é decisiva e que vale 30 mil reais? Trinta! Ó, estamos aqui no clima quentíssimo, a torcida não para de gritar, entendeu? Então vamos ver aqui, ó o homem posturado, calmo. Piozinho, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Como é que está aí o coração? Eu só espero que isso aqui não acabe que nem minha vida. Sabe como é que eu testo a minha sorte? Impa. Rogério, fala para a gente como é que os meninos, como é que estão hoje aqui empolgados, se estão... Enfim, conta para a gente aí. Os meninos estão ansiosos, claro, acho que é difícil não ficar. Todos nós estamos torcendo por eles, ainda mais nas circunstâncias que há três dias atrás eles disputaram uma final e terminaram em vice, né? Então acho que eles mesmos estão querendo dar uma resposta para eles mesmos, retomar a moral e eu espero que eles se saiam bem hoje também. Amém? Eu estou torcendo aqui, entendeu? Não posso falar muito não, mas... Agora estamos aqui com o pessoal do Banheiristas, se apresenta... Opa, opa, não foge não, tem jogo ainda, amigo. Fala aqui para a galera qual a sua expectativa, se apresenta para a galera também. Como é que está? Se está na emoção, se está... Enfim, conta para a gente. Tudo que eu mais quero é fazer assim, para a torcida ali, porque eu fui super humilde, cumprimentei todo mundo e na primeira que eu errei eles me zoaram, então... Sai, Elite! Cornetô! Cornetada! É, a torcida nem viu, fingiu que não viu, não sei, né? O jogador não pode criticar a torcida, só a torcida pode criticar o jogador e repórteres também. Você vai me criticar? Não, não, eu estou aqui só para comentar, entendeu? Ah, tá, então se eu fizer... Estão falando aqui no ponto aqui, ó. Tá, galera, já baixou o aplicativo da Laude? É isso, baixou o Laude Clube aí, galera. Muito obrigada e boa sorte, viu, meu amigo? Galera, é isso, escutando palavrinhas de cada um aqui, agora comentaristas. Gabi, Coringa, narrador, é com vocês. Muito obrigado, Babi! Olha lá, já estão definidos então, nesse momento, os três jogadores de linha para cada lado. Caio Lô, Vitor Lô e também o Melequinha. Pelo visto são os três que vão para campo do Banheiristas. Assim escalados pelo técnico Marcos Coelho, o coach! Elite, do lado de cá, o time do Elite definido com os seus três que vão estar na linha. A gente vai observando por aqui o Andrei com a número 22, do outro lado tem o Sané e o Felipinho um pouco mais recuado. Lá no gol, nós temos a presença do Vitor. Esse é o time do Elite, comandados do técnico Rogerinho. Elite que, como a Babi informou, recentemente disputou decisão, né? Então, o time que já vem aí de uma decisão, galera. Veio numa final fortíssima e acabou parando, né? Ficou no vice. Mas os moleques querem muito o jogo. Mas é aquela história, né? Chega na final quem tem mérito. Chega na final quem é bom. Se não fosse bom, não chegaria na decisão. Então, os demais que ficaram para trás, claro, queriam estar, no momento, num papel do Elite, disputando uma decisão. Disputando a final. E é isso que esses meninos vêm aqui para tentar fazer história, para ter um time que vem de título, que é o Banheiristas. Com certeza. E bateu no ponto aqui que está pronto, hein? Vai começar. Jogaram a moeda ali, escolheram a bola, escolheram o campo. Só pelo conteúdo mandaram trocar o campo porque talvez o sol esteja do lado esquerdo, né? Olha, no pico do NBA, viu? O cronômetro já está em 15 minutos e ele vai até o zero. Vamos lá, então. Ah, o Tonis, Abrito Júnior. Começa o jogo. Mexe na bola o time do Banheiristas. Está jogando com o Vitor Loh. Aqui no campo defensivo, o Menequinha recebe, ele bate para cima do Sané. Aí o Menequinha vai encarar a marcação. O Filipinho fica na marcação um pouco mais atrás. É o Vitor Loh pelo lado esquerdo. Taperou com o Caio Loh. Já dominou, vem para dentro. Sobrou o Caio, bateu. Defendeu o Vitor. Que defesa do Vitor no primeiro lance. Quem chegou foi o Banheiristas, hein, Gabi? Vou te falar uma coisa. Tem que ficar de olho no Vitor. Camisa 10. Joga muita bola. Já vi muitas imagens dele. Tem talento e vai ser um nome que vai dar trabalho para o time do... Olha o Caio. Na giratória. Meu Deus. Cara, tem entrosamento o time deles. Despediçou, hein. Despediçou a primeira chance. E a torcida vem. A torcida vem para o Elite. A torcida acorda. É a vez do Elite girar a bola. É a vez de trocar passes. De um lado para o outro. Vai invertendo. Olha o Caio Loh na marcação. O Filipinho recebe essa bola. Não tinha ele ter o Sané. Um pouco mais atrás pode tocar com o goleiro. O Vitor preferiu aqui na esquerda. Dominou, bateu. Andrei travado. Pena marcação. Vitor pena bem a bola. Faz o domínio por ali. O goleirão, André. Aí dá o tapa na esquerda. Vitor longe, acelera. Vem para o ataque. Por baixo. Vem o corte perfeito. E o árbitro está com a GoPro aí, galera. Acompanhando tudo de perto. O árbitro nunca tinha visto isso antes. Tá perigosa. Minha nossa, nossa, nossa. Bola ajeitada pelo lado esquerdo. Já se manda. Olha o Sané. É o habilidão. Cortou para o pé direito. Não vale o lance. Está parado com falta em cima do Sané. O Sanézinho que é um moleque muito liso também. Tem que ficar de olho nele. Esse moleque, ele é liso do jeito que passa. Vai para cima e não está nem aí. Ele já comprometeu por ali no Merequinha. Joga a bola pelo lado esquerdo aqui na ponta. No domínio com o Filipinho. Ele virou o jogo. Lá para a direita. O Sané recebe. Encarna a marcação. O Filipinho um pouco mais embaixo. A bola para ele. O Filipinho encara a marcação. Vai para cima. Rodou. Mais atrás. Lá para o goleiro, o Vitor, que domina. Aí o Vitor devolve aqui na esquerda. Vamos buscar o jogo Andrei. Bola para ele. Devolve o Filipinho. Lá para o centro direito do campo. No domínio da pasta de bola. Sai jogando o time do Elite no campo de defesa. É com o Filipinho. Dá o passe mais uma vez. Com o Andrei. Caiu no. Só faz a marcação. Fica por ali acompanhando. Não dá o bote. Não se entrega. E a bola é rasteira. Pelo meio segue 0 a 0. Já vamos passando a minutagem por aqui. Restando 12 minutos para terminar. Olha que bola. Andrei passou nele. Ainda tem sobra. Bote. Defeseu, Andrei. Cara, o começo da partida vai ditar muito. Esses erros aí agora, daqui a pouco, podem estar custando muito, cara. Tá parecendo aqueles comentadores do FIFA, mano. Exatamente. Que repetem a mesma coisa para os 10, 15 jogos diferentes. Daqui a pouco ele vai dizer que comer dá noninho no almoço, hein. Eita, e agora é contra-ataque. E vem bola pela esquerda. Sané dominou. Olha que isso. Jogo truncado. Quem achou que seria fácil? Vai entrar em jogar. Vai entrar em jogar. Assim, num 3x3, além de habilidade, tem que ter muita resistência, né. Tem. Porque a perna vai puxar e só tem um reserva. Então, assim, vai ter que usar a estratégia. Tem que dosar bem essa condição física. Trabalha a bola, Felipinho. Pelo lado esquerdo. Passa para cima do Caio Lowe. Bateu para o gol. Defendeu o André. Vai sendo bastante acionado o André nesse início, hein. Quem achou que o Elite ia ficar naquela retrancadinho que nada. Tá indo pra cima. E o Sané dando cartão de visita. Metendo em lasca e cadeta pra cima do Caio Lowe, hein. E aí o Vitor Lowe também tem muita habilidade. Passa e gala. Olha. Recuperou o Felipinho Dribol. Fazer uma defesaça de André. Sobra a bola. André. Pro Vitor. Tá à esquerda. Vamos ir lá. Vai pra cima, Sané. Não maram a ele em cara. Deu o tapa na esquerda. Não. Caramba, a bola foi na torcida. Deu a defesaça do André. É impossível, goleiro do banheirista. Infelizmente a bola foi na cara, né. E não tem reserva pra goleiro, né. Ficou meio zonso. Porque a bola bateu no rosto dele, hein. Cara, e é interessante falar que nesses futebols de internet hoje em dia, né. O cameraman chega antes do atendimento, né. Tudo pelo conteúdo. Tudo pelo conteúdo, mano. Se recuperou por aí. Vai ter aqui a bola trabalhada. Pelo lado esquerdo do campo. Dominou. Trouxe pro dentro do Sané. Aí ele volta com o goleiro Vitor. Na esquerda recebe o André. Pode bater. Preferiu ajeitar. Agora com o Felipinho. Teve aquela grande chance o Felipinho. Domina aqui na esquerda. Sai jogando o time do Elite. Deu o Melequinha por dentro. André fez o giro. Tocnicão ganha. Recuperou o Melequinha. Acelera o banheirista pela esquerda. Melequinha. A bola não sai bem por baixo. O Sané. Lateral pro banheiristas. Melequinha cobrou. Caiu. O Patel mandou pra fora. Passa que passa e passa perto. Respondeu o banheiristas. Finalmente, Goringa. Começaram a reagir e na hora que entrosar, ferrou. E a torcida canta. Torcedor vai se agitando. Torcedor vai se animando. E a posse de bora trabalhada aqui na esquerda. Dominou o Felipinho. Ajeitou ele com ganhar pro André. Tentou o domínio. Pate e rebate na marcação. Vai ter sobra. Vitolo acelera o banheiristas. Tentou o que chamamos do FIFA de toque duplo. Toque duplo. E aqui a gente chama de toque errado, né? Aqui, bola pela esquerda. Trabalha com ela, Felipinho. Bate pra cima do Caio Loh. O Caio tá em espécie. Já tomou caneta do Sané. Não vai pra cima dele, não. André recebeu entre três. Girou dois. Mais atrás. O domínio vai sendo feito lá com o goleiro. O Vitor. E já sai jogando. Busca jogo, André. Vai tentar bater do meio da rua. Bate. Defendeu, André. Eu acho que o primeiro gol vai sair assim, viu, mano? Longe, né? Sete minutos restando agora pra terminar o primeiro tempo. Vale trinta mil reais, Coringa e Gabi. Faltam sete minutos e por enquanto a gente não tá vendo muito o time do banheiristas atacar, né? Eles tão ficando só na defesa, mas parece que eles já tão ficando até cansados. Não sei se a impressão vinha. Porém, tá estranho o fato do Vitor Loh não tá aqui na frente. O moleque habilidoso, ele tá escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Ou tá mantendo pro segundo tempo, né? E aí liberando o Caio. Agora é o Felipinho. E aí o Jui. Olha. Bora, André, defendeu. E vem mudança no banheirista, hein? Sai o Caio Loh e já vem o Pelé. Mudança no banheirista, a primeira já fez. O Caio, ele é centroavante, né? Num 3x3, ele não pode ficar lá em cima. Ele tem que voltar pra ajudar a marcar. Então, querendo ou não, o cara sai um pouco da zona de conforto dele ali, né? Que isso, esbanjou o técnico agora o Coringa, rapaz. Grande comentário, isso é louco, mano. Sabe o que parece que é streamer. Só não tô jogando porque eu tô em má fase. Com certeza. Eu também tenho má fase, desde que eu nasci. Desde que nasci. E a bola trabalhada por ali, Vitor Loh, abriu na esquerda. E o banheirista bateu, Vitor de pé na esquerda, mandou por cima. Cadê um cais a mais a movimentação com o Pelé? Essa mudança, quando chega um cara descansado, ele tá querendo, vai correr, né? E o Vitor passou a ficar na frente agora. A mudança. Dentro do Vitor. Aqui mais embaixo. Aí ele se choca com o Andrei. A bola vai saindo. E vai ser na Reinesso. Bola ajeitada. Vitor voa ali pelo meio. Ele ajeita com o Melequinha pela esquerda. É o Pelé que domina. Vai ele jogando. Pelé abre espaço na direita. Melequinha. Essa dupla famosíssima, conhecida como Pelequinha, hein? Começou a ficar pegado, hein? Aí essa dupla. Essa dupla é famosa, hein? É Pelequinha. Pelé e Melequinha, rapaz. Tá aí, ó. Fizeram estrago na Argentina. Ai, meu Deus. E vem o chute! Para e marca a falta em cima do Felipe. O Melequinha não gosta, hein? O Melequinha reclama. E teve mudança no time do Elite. Sai o Andrei e vem o Ronaldo. Vitor Loh recupera. Vamos ver agora o cais a mais também no time do Elite. É um X3, galera. E o X3 tem que fazer essa rotação. Tem que fazer esse rodízio. Para gerenciar bem a estamina do jogador. Vai para cima, Vitor Loh. Traz o pé direito. Aí no Mano, Mano. E o cara deu passe para o Melequinha. Bola forte. E domina o goleiro André. Pelé. Abre na esquerda para o Melequinha. Ronaldo recupera. Ronaldo foi para cima. Falta em cima dele. A torcida chama o nome do Ronaldo, galera. Será que o Ronaldo vai bater a falta? Cara, essa hora começam as substituições mais rápidas, né? Porque o jogador que sai primeiro, ele já tem que se preparar para daqui dois minutinhos. E já substituiu outro. Vai ser direto? Passa cheio de marra. Felipe. Caralho. Que isso, moleque? Que isso, cara? Que gol. Mano. Que categoria. Vai, Elite. Seve todo um... Nossa Senhora. Gaveta. Ele foi cheio de marra. Foi. Parecia que não ia dar em nada. É louco. Mas saiu e fez pose para a foto. Gol. De onde vem desse, tem mais. Já mudou, hein? Já mudou. Já tem o André. Mudou. Ele fez... O Felipinho bateu a foto, sentiu. Ele bateu e a comemoração dele foi aqui, ó. Me troca, pelo amor de Deus. 1 a 0, Elite na frente. Restam três minutos. Trabalha a bola, meu irmão. Será que ele vai ter um jogo mais defensivo agora, depois desse primeiro gol? Vamos ver qual vai ser a postura adotada pelo time do técnico Roganinho, hein? Faltando três minutos para acabar, hein? Ei, ei. O que eu falei? Abre os dois com esse espaço. Eles estão afundando, senhor. E facilita a marcação. E quem vai levando a melhor, por enquanto, é o time do Elite. Gol do Felipinho e um golaço. Eita, porra. Olha a pressão, porra. Nossa, 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 nossa. Nossa Senhora. Abrir a nossa, nossa, nossa. Você é louco? O Felipe Júnior vai ter que pedir calma. Vai ter que pedir tranquilidade. Está passando e levando. E novamente a câmera chegante da maca. E a galera não está de caneleira. Não está usando aquela proteção ali na canela, rapaz. Deve ter sido uma barbaridade. Bola trabalhada pelo meio, André. Boa da vela, com o Zanel. André bateu para o gol. Explote a bola na linha de fundo. Vai ser reposição para o time do Boeiristas com o goleiro André, que já pediu abre. Abre. Abre alas que eu quero passar, disse ali o André. E vai ele. Vai ele avançando. André, passe para o Pelé, tenta fazer o giro, a marcação. Faz o 4 e recupera a bola no campo de defesa para o Elite. 1x0, o Elite na frente, restando pouco menos de um minuto para terminar. Bola para a dejeitada. O domínio é do Pelé. Ele girou. Pelé no pé de ferro, perdeu. André recupera, lançou. Vitor Loh tentou ajeitar com a coxa. Olha o mergulho. Olha a piscina que ele viu ali. Segurando o tempo. Aí é a valorização, né? Está certo, está certo. E o camisa 4, ele está só em guia, mano. É o Melequinha. O Melequinha, ele vai acabar machucando alguém. É, rapaz, o Melequinha está com muita força de gol. Olha o gol. Nossa. Parece que o juiz fechou. E a dupla funcionando, a dupla Pelequinha. O passe do Melequinha e o gol foi do Pelé. 1x1 está tudo igual agora, galera. Estou ressaltando que o VAR validou o gol, hein? 30 segundos para acabar, hein? 30 segundos. Eita. Agora o relógio corre mais rápido. Pô? Faltou 20 segundos ali, o juiz apitou, mas estamos aí, né? Acho que no relógio dele ali não estava sincronizado. Mas acontece. É o delay, é o delay, é o delay. É o delay. Estou aqui em campo, o clima pegadíssimo. Olha aqui o clima dos meninos. Está 1x1, lembrando que está 1x1, o jogo está pegado. Não dá para interromper esse momento aqui agora no momento, entendeu? Vamos passar no outro time aqui, deixar eles conversando para ver como é que está o clima lá também. Só curiando, hein? Vamos curiar. É, o clima está tenso, galera, dos dois lados. Lembrando que está 1x1. Tem muito jogo, tem 15 minutos pela frente ainda, apesar que o juiz... O juiz terminou com uns 30 segundos antes. Não sei se estava com delay ali o relógio dele, não sei. Só sei que terminou com 30 segundos com antecedência. Ah, deixa eu perguntar para ele. Senhor juiz, deixa eu te perguntar. O que aconteceu com o tempo ali que deu aquele delayzinho? Eu adicionei no momento que eu pintei o jogo, o início da partida. Eu acho que ele acionou o relógio deles depois. Tanto que no meu relógio deu 1 minuto a mais, 16 minutos. 16 minutos de partida, viu, galera? Então estava tudo ok. É isso, galera. Agora é esperar, né? Beberem água, conversarem, para ver se vão mudarem a tática, para verem o que vão fazer. E é isso. Enquanto isso, a gente espera por aqui para o segundo tempo que começa já, já. E parece que os times já estão em campo de novo, hein? A Babi está escutando! Estou escutando, estou escutando aqui. Eu ia falar aqui que vai começar o segundo tempo. Não deu para perguntar, entrevistar os meninos, porque todo mundo está sem risadinha. Porque valendo 30 mil reais, não tem nem como ficar de boas, né? Então é isso. Vai começar o segundo tempo. Para de atrapalhar, vem aqui. Está vendo? Está sem risadinha. Olha aqui. Esse é o Rogerinho aí. Esse é o técnico do ali. Rogerinho! Rogerinho está confiante. Essa risadinha de confiança, hein? Acho que passou umas técnicas novas aí, viu? Vamos embora então! Autoriza o árbitro! Bola rolando. Vamos embora para mais 15 minutos. E o relógio andou. O relógio andou no abito do atro. Domina a bola, Vitor. Sai jogando o goleiro. Tem espaço. Ele bate! Meu Deus! Golada! Para André! Goleiro contra goleiro. Frente a frente. André dessa vez defendeu. Que pancada do Vitor. Bate bem. Goleiro a honra, rapaz. Pancada que ele soltou. De onde vem dessa, ele faz, hein? Ele traz o pé direito. É goleiro. Linha atrapalhou com o Ronaldo. Limpou para a esquerda. Caiu Lota com ele. Ronaldo preparou com o Filipinho. O autor do gol. Volta a jogada. De novo para o Ronaldo. Olhando o campo de defesa. Recoa para o goleiro Vitor mais uma vez. Ele que domina. Abre espaço. Vem o chute de novo do Vitor. Mandou para a porta. Cheio de confiança o Vitor. Cheio de confiança e parece que o time do Elite vem para o segundo tempo usando um pouco mais o goleiro, né? E o coach agora começando. Pressão. Pressão para o Pelé. Vem uma lequinha. Roubou a bola. Acelerou. Caiu Lô. Lançou. É para o Pelé. O goleiro caiu. Vitor com o braço. E goleiro. Mano. E não é um gol qualquer. É daquele que você moldura. É daquele que você põe num quadro da sua casa. Dando um chapéu para cima do goleiro Vitor. Eu já vi um certo Pelé fazer esse tipo de gol em Copa do Mundo, rapaz. Meu amigo, que gol, velho. Um boleto no chapéu. Um chapéu. E saiu o Vitor. E comemorou com o Mortal ainda. E no Mortal, rapaz. Cara, nos últimos minutos do primeiro tempo o Elite, o Banheiristas fez o gol. Nos primeiros do segundo ele virou. O que será que vem por aí? Olha, eu acho que quando o jogo começou aqui ainda estava de boa. A galera estava se abraçando. Agora que o ponto está quebrando, mano. Os caras vão começar a chegar. Agora vai ser doideira, viu? E sabe onde a gente viu? Olha, olha lá. Sabe onde a gente pode dizer essa reação? Aqui, ó, do banco de reserva. Quando o coach falou, pressiona Pelé, pressiona Pelé. O Pelé pressionou lá. O Melequinha recupera aqui. E o gol sai no lançamento. Onde o Pelé dá o drible. E agora o Pelé sofre a falta, hein? Parece que foi a mão dele ali, né? Parece que foi a mão dele que machucou. Pusso esquerdo ali do Pelé. Preocupação com o pulso esquerdo do Pelé. E o Pelé já levantou firmando ali com o pulso esquerdo. Então parece que está tudo bem. Está valendo. Acerrado por lá. Recupera Vitor. 2x1. Banheiristas vira o jogo. Lá na frente o Banheiristas. Restando 11 minutos para terminar a partida. Você que está acompanhando. Olha o gol. Que isso? Pernalita é dele. Está marcando a volta. Ih, puxou, hein? O Abdi disse que foi fora da área. Não é possível. O Abdi disse que foi fora da área. A torcida com o Abdi. Vai para a bola, Felipinho. Olha a distância. O Abdi é a terceira barreira. O Ronaldo com ele pode ser jogando em saída. O Ronaldo bate e o rasteiro travado. Sobra com o Pelé. Dominou. Ajeitou para o Caio. Está por ali sem ângulo. Caio para sair jogando. Está difícil. Encostaram dois. Girou bem no pivô. Já ajeitou para o Pelé. Bate e bate. Eita. Felipinho faz a finta. O domínio vai sendo feito na zaga. Trabalha a bola. Vitor. Ele abre na direita. Felipinho dominou. Preparou. Para o Sané. Está de volta ao campo do Sané. Ele para o Pelé. Vai para o Sané. É a vez agora do banheirista. Lançamento. Toque gol. Meu amigo. Trapaça por cima do gol. Passa aqui. Passa e passa aberto. E vê o lançamento para a área. Vai ter um treininho. Três a um. Vai banheirista. Melequinha. Melequinha. Três a um. Grande melequinha. Sobra dentro da área. A bola sobrou. Ela foi para a rede. Se esforçou. Mas não era mais tempo. É aquilo, né? Ele está encontrando bola que às vezes a galera já desistiu. O time do banheiristas acredita muito em cada uma. E a torcida puxa, hein? Mesmo com o três a um, a torcida está motivando a galera. Ainda tem jogo. Lembrando a torcida do Galão. No eu acredito. Meu galão, hein? É o meu galão. Inclusive, teve um ótimo jogo ontem contra o Corinthians, né? Ai, que grande! Isso! Meu amigo! Esse foi categoria Ronaldo mesmo, hein? Vai, Elid! E nem comemora. Ele diminui para três a dois a conta. Saiu, Moeiristas. Como André. Vitor lojirou, preparou para trás. Olha o goleiro, Vitor. Bota a desenvoltura para a Gino. Para sair para o Alê, capoeirista ele. E com a bola aqui na direita. Vai para cima o Sané. Reage o time do Elite. Num chute de fora da área. Que palácio do Ronaldo. Que palácio do Ronaldo, galera. Que palácio. Que palácio mesmo, velho. Pelo tamanho da panturrilha, você entende de onde que criou uma força para dar a pancada daquela, né? E já a Valmina saindo para o jogo. Pelé. Que palácio! Mano, que passe, viu? Que passe. Que passe, velho. Que passe, velho. Que que é isso? Vai, banheiristas! Ele está de olho em tudo. O banheiristas faz o quarto gol. Já fizemos a sala, hein? Já fizeram o quarto. Será que faz a sala? A cozinha vai mobiliar a casa. Segundo o gol do Melequim. Vai o Ronaldo. Ele bate para cima, encarou a marcação, deu tapa por dentro. Aí vem um corte. Melequinha na fita de golpo. A zaga foi. Ronaldo briga, insiste. Pate, rebate. Sobra que sobra na entrega. Vale 30 mil reais. Olha o Pelé lançado no ataque. O Melequim, a camisa 4, é muito forte. 4x2 é o placar do jogo. O banheiristas vai levando a melhor. Uma partida que vale 30 mil reais. 4x2, hein? 4 minutos e precisa de dois gols de elite. 4 minutos, 4x2. O Pelé reclamou de falta. Mandou seguir. E a torcida apareceu, hein? O torcedor agora aumentou o volume. E o Vitor Loh. Xingando para cima. Vitor ganhou. Foi no fundo. Preparou para trás. Era para o Pelé. Sobrou o Melequim. Quase. Quase que ele acerta a torcida. Quase. Vai dominando. O Andrei limpou. No pé direito. Ainda Andrei. Ajeitou. Na direita. Boa bola. Filipinho limpou. Para a esquerda. Faz o gol, Filipinho. O gol dourou. Está faltando o chute, hein? Ele prepara. Mas falta chutar. Falta chutar. Tem que bater para o gol, Filipinho. Tem que bater para o gol, Filipinho. Ele marcou um golaço no ângulo de falta. É possível. Ajeitada pelo lado esquerdo. O campo também não trabalha a bola. O Andrei. Ele bate para cima do Pelé. Mais atrás inteiro. O Ronaldo. Andrei girou. Abriu o jogo na direita. Filipinho apontou de pé. E vai bater para o gol. Ele ouviu a galera. Ele bate para o gol. Tem que arriscar. Três minutos para terminar. Três minutos para terminar o jogo. Domina Filipinho. Cheio de marca. Ele voltou. Andrei bateu. Defendeu, Andrei. Grande defesa também. Esse jogo de passe vai ficar acontecendo. Porque o time do banheirista não precisa mais ficar atacando ou marcando aqui. E é o único espaço que eles acham aqui no meio. A linha que divide o meio. Tem que arriscar. A linha que eles podem bater para o gol. E o André está fazendo um grande trabalho no goleiro do banheirista também. Tá. E o Vitor. Tem espaço. Do meio ele bate para o gol. Mandou para fora. Ih. Mas depois a saída é a bola trabalhada com o Caio Loh. Ele faz o giro. Passou a melequinha. Caio Loh tenta fazer por lá o domínio. Recuperou. Na esquerda. Ronaldo preparou. Que desarme do Caio. Perdeu, mas voltou para recuperar a bola, né? Espetáculo ali o físico do Caio Loh para voltar e pegar uma bola como essa, galera. Exatamente. O gol assumiu a bronca e conseguiu consertar, né? Muito bom, hein? Valeu um gol porque poderia ser gol do Elite. E vê o chute do Ronaldo. Ele lamenta. Passa que passa e passa a direita. Melo de dois minutos para terminar o jogo. Por enquanto, o banheirista segue em vantagem. Bola para o Caio. Fez o pivô. Bateu cruzado. Ela sacode a rede, mas pelo lado que não vale por fora. Fosse de bola com o Sané. Encarna a marcação. Vai para cima. Sané limpou. Pé direita. Ajeitou. Ronaldo limpou. Bateu. Defesa. Sadi André. Ainda. O que o Melequinha fez com o time do Elite hoje, velho? Ele marcou, ele bateu, ele fez gol, ele criou a jogada. Ele é muito forte. Joga no Corinthians e na Seleção Brasileira, o Melequinha. E ali a defesa, San André. Ele joga onde? Seleção Brasileira e Corinthians. O que é isso? O que é isso? Esse é o Melequinha. Desce para o ataque. O Elite ainda acredita. 13 segundos para terminar. Contar regressivo. Vai tentar passar para o gol. Quase. E a contagem regressiva. Contar regressivo. Último lance, hein? Último lance. Vão. Agora a bola saia e acaba. É aquele verdadeiro. A bola saia e acaba. Posso ir embora com o Felipe. Ele bateu para cima. Tava para a cação. Romou pelo meio. Tem mais. E o Melequinha limpou para a esquerda. Bateu para fora. Dois minutos já crescem. Dois minutos já crescem. Dois minutos já crescem. O sinalizou por ali o Sr. Brito Júnior. E foi bem claro, hein? Ele foi bem claro. Apontou para nós aqui e falou, ó, mais dois. Mais dois. E com a bola ajeitada. Nossa. Será? 5x3. Será? Vai, Elite! Parece que tem... Olha, teve substituição do time do Elite. Trocou o goleiro e entrou o jogador, mano. Porque ele vai jogar de linha. Eles acreditam. Dois minutos é tempo suficiente. Dois já crescem, mano. O Felipe perde tempo, ó. Opa, um minuto. Parece que vai ter um minuto aí para trocar uma ideia. Juizão, confere para a gente quanto tempo de acréscimo. Já foi 16, falta mais um minuto só. Um minuto, então é isso mesmo. 17, né? Certinho. Mas a gente sabe que esse um minuto aí é, tipo assim, impossível. 5x3 é dois gols achados em menos. Um minuto dá para fazer muita coisa, amigão. Olha aí, olha como é que um minuto vai passar. Tem gente que faz filho em um minuto, pô. Olha a estratégia, como é que vai ser. O Pelé já gira. A gente vai segurar a bola. Aí começa a inteligência. Ele girou, bateu para mais um. Desperteu o Andrei. Na direita, velho aqui. Esse cara é perigoso. Vou apitar mais um, deu um passe para dentro. Eita, meu Deus. Eita, porra. O Pelé chegou atropelando o Ronaldo. Às vezes no último lance, você não faria uma falta para você já sair com a vitória, não? Para garantir, Lola. Para garantir. É o Andrei que vai para a cobrança. Só um homem na barreira, só o Pelé. Vai para a mão na frente, pé direito, bateu uma bomba. Fim de jogo. Vim de jogo. O Baleristas. Que jogaço. Jogo pegado. É a decisão. Trinta mil que vai para a conta do Baleristas FC. E o grito de é campeão do aplauso em daqui. Não foi um jogo fácil, não. Foi um jogo muito desfrutado, muito equilibrado. Estão de parabéns os meninos do Elite também. E chama a Babi que a gente quer escutar o Vitor Loh. Porque ele falou que quando ia acabar a partida ele ia lá e ia falar. Eu queria uma salva de palmas da galera que acompanhou porque o Elite jogou bala. Jogaram muito, jogaram muito. Alô, Babi. Tem alguém no campo aí que gostaria de falar uma palavrinha para a gente? Alô, Aba. Já estamos aqui com o Bruno Playhard com o cheque de trinta mil reais que os banheiristas acabaram levando. Trintão, hein? Trintão. Bom receber o Pix da Laude aí. Os caras mereceram. Jogaram demais. Sem palavras. Vamos então encontrar o time vencedor para presentear, premiar, né? Não presentear, premiar eles com o que é de direito, né? Cadê os campeões? Ah, esquece tudo. Aí o Pelé tá feliz, né? Olha o Pelé. Olha o Pelé. Olha o sopão, olha o sopão. Meu sopão tá aí, hein? Meu sopão tá aí, hein? Dá uma palavrinha aqui para a galera de casa. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi ganhar trinta mil reais? É campeão! Não, moleque! Cara, como é que foi? É campeão, mano. Pelé, você vai querer quanto? Opa, a minha cama tá aí, ó. Minha família já não dorme no chão mais. E você, vai casar? Olha a melequinha aqui, ó. Em primeira mão. Melequinha, pede em casamento. Caraca! Que pressão! Ainda bem que não é ao vivo. Lê, te amo e se Deus quiser futuramente a Ana vai casar. E, ó, nosso sofazinho tá aí, viu? Vambora! Aí, galera, ó. Falando aqui em nome aí da Laude, queria agradecer pra caramba vocês virem participar aí. Vocês são referência aí no futebol. A gente tá começando a fazer uns conteúdos nisso. E, pô, foi excepcional quando vocês aceitaram participar. Foi gravar com a gente lá na Varza, né? Conhecer um pouco da história dos moleques. Futebol é isso, esporte é isso. A gente tá mais no cenário do esporte eletrônico. A gente sabe que, pô, tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. A gente vê a felicidade, a vontade de vocês de ganhar. Então é com muita honra, com muito prazer, que eu vou premiar vocês com um chequezão aí de 30k da Laude. Parabéns aí, rapaziada. Vamos falar com a rapaziada do Elite ali agora. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Levanta essa cabeça aí, rapaz. Levanta, rapaziada, levanta, levanta. E aí, perderam, mas faz parte. Vocês chegaram na final aqui na competição. E eu senti um pouquinho de falta de toque de bola de vocês. Qual, o que vocês acham que foi o fator principal que decidiu, que acabou fazendo essa derrota? Eu acho que a gente podia ter treinado mais, entrosado mais. Nós quatro, a gente não treinou tanto. Eu acho que descontou na hora do jogo, mas entrosamento, saber... O apoio tá aí. E é isso. Olha o time deles aí, chegando. Boa, galera. Deixa eu dar o apoio. Deixa eu dar o apoio, né? Se toda vez que a Laude tivesse perdido, tivesse ficado tão bad vibe, seria aposentado já, que a gente perdeu muito. Não teria nem Laude mais, né? A gente perdeu muito. No começo era só taca, mano. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Ó, rapaziada, a gente tá acompanhando a história de vocês aí. Vocês são merecedor demais, velho. Infelizmente, o jogo é isso. O outro lado quer, vocês querem, quem quer mais, que o que leva. Não tem muito segredo. Só que tem um ponto. A gente tava conversando antes do jogo ali em cima, nós aqui, eu, Coringa, Gabi, Babi, Piozinho, e a gente combinou o seguinte. A gente lembra que no último vídeo lá, a rapaziada falou que queria tirar a carta de motorista, que se tivesse ganhado a premiação, ia fazer a carta. Então, mano, pra não ficar também saindo de mão a banana aí, e a carta de todo mundo vai ser na conta da rapaziada da Loud aqui, que a gente vai... Deixou, mano? Deixou, pô? Deixou foda, mano. Deixou foda. Ninguém garante que essa vai ser a última. Vai ter outras oportunidades, vai ter muito mais gente pra ser desafiado e desafiar. O lado bom é que eles estão com a gente aqui, então, assim, a gente vai continuar criando esse tipo de conteúdo. Principalmente porque a rapaziada de casa tá gostando muito, tá torcendo. Então, eu acredito que até mesmo o time do Banheirices, que é um time super experiente, já perdeu pra caramba, antes de chegar no patamar com os caratão. E eles estão aí já tem muito tempo na caminhada, então não pode desanimar, não, porque nós vamos fazer muita história ainda no YouTube, né, velho? É isso, mano. É isso. E Turpiozinho, faz umas palavras aí pra finalizar, mano, você tá mais sombrio aí. Eu confio nos meus meninos, assim... A gente sente mais, porque a gente praticamente é uma família, tá junto todo dia, então, quando um perde, é como se eu tivesse perdido também, entendeu? Com o Elite eu aprendi que... Eu não posso mais falhar, porque tem pessoas que dependem de mim. E hoje ver eles perdendo, assim, dessa forma, tão perto, deixa a gente um pouco chateado. Mas eu tenho certeza que as derrotas, elas são mais... Faz a gente evoluir, faz a gente ir pra onde a gente quer, onde a gente sonha. Se não fosse as derrotas, eu nem estaria aqui. Então, tem que dar valor também pra derrota. Não que a gente goste, mas são necessárias, entendeu? Pra seguir em frente, levantar a cabeça, e se quiser chegar em algum lugar, tem que entender que se trata do quanto você tá disposto a perder. Então, é isso aí. Espero que a gente possa trazer momentos bons pra vocês também. Vai ter, vai ter. Pra gente poder ver a gente chorando, mas de alegria, tá bom? Top demais, mano. Obrigado. Valeu, galera do Elite. Fica de olho pras próximas novidades dos conteúdos. Tamo junto, família.